Vamos ver as notícias na TV hoje? Você é uma pessoa orgulhosa ou quebrantada? Quebrantada, claro. Seus relacionamentos podem dar algumas dicas sobre isso. Ok. Pessoas orgulhosas acham difícil discutir suas necessidades espirituais com outras pessoas. Como assim? Quais necessidades espirituais? Mas as pessoas quebrantadas estão dispostas a ser abertas e transparentes conforme a orientação de Deus. Ah! Pessoas orgulhosas rapidamente culpam os outros. Só não sou mais transparente por causa da minha mãe. Mas as pessoas quebrantadas aceitam a responsabilidade pessoal. Tudo bem, mas você não sabe o que a minha mãe fez. Pessoas orgulhosas ficam na defensiva quando corrigidas. Além do mais, como você sabe que eu não sou transparente? Pessoas quebrantadas recebem correção com o espírito humilde e aberto. Então agora você está dizendo que não sou humilde? Provérbios 1, 7 diz O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Já estou farta disso. Você ouviu Buscando a Deus com a viva nossos corações.